Obrigados a Deus, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é má, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mocinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda vez a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Da primeira vez era a cidade Da segunda vez a eternidade Da segunda vez a eternidade E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver E a noite vem nos envolver E a noite vem nos envolver E a noite vem nos envolver